E tamo de volta com mais Lost Train Home, galera. É o seguinte, eu acho que eu vou dar um upgrade adicional no meu trenzinho aqui, no meu piuui, no que tem a ver com descanso, né? Vamos fazer um lugar aconchegante aqui, iniciar a construção. Vamos colocar um pessoal pra trabalhar aqui. E vamos botar eles pra fazer isso aqui rápido. Eu vou provavelmente tomar uns tiros de metralhadora, né? Ai, aconteceu. Ei, todo mundo perdeu vida no vagão. Nossa, esse cara quase morreu, o outro perdeu 50%. Não tem problema não, vai. A gente consegue... A gente consegue... Consegue andar. Vamos lá, trem. É complicado, doido. Agora a gente precisa... Eu acho que comida a gente tá bem, né? 229 de alimento. Não sei se a gente manda alguém no lago aqui. Pescaria? Não sei se a gente manda alguém vir no lago, não, sinceramente. Deixa eu ver o esquadrão. Tá todo mundo fraco. Ah, esse grupo aqui pode ir, mas esse grupo precisa de... Esse grupo tá abalado, né? Hum... Eu acho que eu vou mandar eles lá no... Eu vou mandar pescar, vai. Nunca se sabe. É bom mandar eles ali no lago, né? A gente não sabe se eles vão... Vão encontrar alguma coisa útil ou não. E eu, de novo, eu preciso de um vagão... Eu preciso de um vagão de... De médico, né? É a única... Nossa, tem tanto lago aqui, galera. Ei! Eu vou parar o trem. Eu não vou passar por cima, não, da árvore, não. Beleza. Vamos resolver o problema. Enquanto a gente resolve o problema... Dá pra eu melhorar esse trem aqui, não dá? Não, não dá pra melhorar nada no trem. Vamos ver aqui. Falta recurso aqui. Não tem muito o que fazer, não. Deixa eles resolverem aqui. Enquanto o pessoal tá chegando aqui. Aqui em cima... Hum... Invasor, zelador... Só quem tem esses traços... Eu poderia mandar esses caras aqui... Hum... Deixa eu pensar... Pessoal que tá muito machucado não vai pra combate de jeito nenhum, né? Acho que eu vou tirar esse cara aqui, né? Deixa eu fazer um negócio aqui. Desfazer esquadrão... Não. Ai, caralho. Sai você. Sai você. Quem é que tem invasor? Você. Não, deixa eu tirar... Botar outra pessoa que tem invasor. Não que aquele cara seja ruim, mas... Poxa, só ele tem, cara. Só ele tem invasor. Beleza. Vamos colocar o outro aqui. Colocar esse outro cara aqui, então. Vai lá. Mandar esse grupo aqui. Pra checar ali em cima o que tem na cidade. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Aqui no bosque... Quem é que tem... Vamos mexer nesse grupo aqui. Ah, eles estão pescando. Ali no bosque eu posso mandar o outro grupo depois. Beleza. Começa a pescar. Tá subindo a barrinha de ameaça, né? A gente vai ter que... A gente vai ter que ficar ligado aqui. Eu vou usar um kit médico nessa mulher aqui. Pra gente não se preocupar com a vida dela. Usa nesse cara aqui. Quase morreu. Usa nesse cara aqui. Beleza. Agora sobrou só o descanso mesmo. Peraí. Chegou ou não chegou? Chegou. Começa a vasculhar aqui. E... A noite é uma parada bem diferente, né? Tem até frio. Temperatura pro grupo. Se o grupo ficar muito tempo fora, ele se ferra. Ahn... Vamos lá. Revistava o local. Tava vazio. Ok. Combustível e metal. Isso é bom. Ahn... Aqui no bosque... Ahn... Esses caras tem sobrevivência e invasor. Acho que seria bom mandar pra cá. Vamos lá. Enquanto isso, a gente tá abrindo aqui a passagem do trilho. Boa. Abriu. Abriu. Vamos resolver. Relatório pronto. Alguém se machucou? Com certeza. Ahn... Ninguém se machucou? Ótimo. Vamos seguir viagem com o nosso trem? Enquanto esses caras tão pescando e vamos parar o trem bem aqui em Vias Ovaia. Nossa, que nome zoado. Ahn... Esse cara é... Batedor. Deixa eu ver um negócio aqui. Batedor, sendo sincero. Destreza. Vontade. Vontade e afeto crítico do bicho. Vamos pegar destreza pra ele. Vai ajudar ele a acertar os tiros melhor. Relatório da pescaria pronto. Vinte e seis de peixe. Ahn... Vai pra cidade aqui. Esse esquadrão daqui de baixo. Já manda pra cá de uma vez. Beleza. Sem de madeira. Conseguimos bastante coisa, hein? Volta pro trem todo mundo. Para o trem rapidão. Dá pra dar uns upgrades maroto aqui. Deixa eu ver. Eu realmente preciso do upgrade de cafezinho que melhora o conforto do pessoal. Talvez aumentar o descanso. Madeira e pano. Hum... Adiciona três salas. Eu não sei se isso é bom, sinceramente. Acho que o calor é importante, galera. Acho que calor é importante. Vamos fazer calor aqui. Calor é importante nesse lugar aqui. Olha os caras subindo de nível. Ah lá, a patente do maluco subiu. Não havia nada por lá. Apenas ruínas e ossos... Nossa, sério? Tá bom, vamos voltar então. Deixa eu ver aqui como é que tá os grupos aqui. Esse cara é o quê? Qual a classe desse maluco? Fuzileiro? Forma. Forma. Pavel, pôr de nível. Pavel é uma merdinha, né? Ele tá cansado. Precisa ficar cinco horas. Precisa ficar cinco horas descansando. Vamos lá. Vamos lá com o trem. Os caras não alcançam o trem e o movimento, não? Entra aí, porra. Parece GTA, mano. Lago. Eu não vou mais no lago pegar comida, não. Vamos parar na cidade ali. Logo na frente vai ter missão. Tem um personagem doente, que é a mulher aqui, né? Mulher não aguenta as coisas. Mulher fica doente rápido, né? Ah lá, o cara já não tá mais exausto. Esses caras abalados aqui. Tem que deixar todo mundo descansando. Beleza. Deixa eu ver um negócio aqui na frente. Aqui os trabalhadores estão tranquilos. Eu não preciso ficar mexendo neles, não. Tá todo mundo se recuperando aqui. A noite é muito melhor pro personagem dormir, né? Essa questão é... Eu tenho que me ligar a isso. Acho que eu já posso tirar esse cara daqui do grupo. Esse granadeiro. A mulher da metralhadora eu também já posso tirar. Vou ter que colocar ela, né? Independente se ela tá com doença. Ela vai ter que vir com a gente na missão. É a nossa... É a nossa metralhadeira. Não dá pra ficar de fora. Camil. Tá sem granada? Rapaz. Rapaz. O Camil tá sem granada, é? Não, mas pera aí. O Camil nem granadeiro é. Deixa eu colocar um fuzileiro aqui. Quer dizer, eu nem preciso dele. Eu preciso de um fuzileiro. Talvez o Pavel, né? O Pavel é o melhor aqui. GG. E um médico também. Esse aqui tá trabalhando, né? Tá dirigindo o trem. Mas eu não vou colocar ele no esquadrão agora, não. Ah, esse aqui tem cura. Esse daqui, esse velho aqui. Mesmo ele sendo... Mesmo ele não sendo o médico que eu queria. Será que nessa cidade tem como curar a doença? Ah, só tem comerciante normal. Café, eficiência de trabalho. Olha! Café é uma coisa boa. Metal é a coisa mais cara que tem nesse jogo aqui, né? Mas eu não vou tá vendendo metal, não. Café é muito caro? Eu vou comprar. É meu. Beleza, agora eu tenho café. Aumenta a eficiência de trabalho dos caras. Se eu tivesse aqui uma espécie de... Se eu tivesse aqui uma espécie de... Hospital ou alguma coisa, eu simplesmente... Dava café pra todo mundo no hospital. Deixa eu ver se tem abstinência. Eu acho que tem abstinência a questão de dar café. Não, não tem. Aumenta a moral, mas não tem abstinência. Interessante. A cafeína não é... Não é um problema nesse jogo aqui. Só todas as outras drogas. Tipo vodka e... Oito horas, oito horas... Alguns segundos, duas horas... Tá acabando aqui a... O debuff de abalo. Ao chegar ao vilarejo, seus soldados foram recebidos com boas-vindas. Aquele negócio, né? O médico pode ajudar a gente. Espero que não precisemos carregá-los até o trem. Ah, tá. Não se preocupe. Se eles conseguirem fazer tantos amigos no vilarejo, eu posso que a condição deles não será tão séria. Os soldados bateram na porta do médico, receberam risadas. Meu Deus, que susto. Achei que tinha visto os soldados, mas são vocês, irmãos. Entrem, por favor. O médico não se importa. Não é, doutor? Os soldados seguiram as outras vozes alegres até chegarem ao fundo da casa onde estavam o médico e três legionários. Dois deles compartilhavam a mesma cama. Caramba! Os dois hóspedes com lesão comemoram, mas o médico franziu as sobrancelhas e se levantou e apertou a mão dos soldados e imediatamente se informou da situação. Minha alma ficaria em paz se eu pudesse deixá-los aqui por mais tempo. Suas lesões não são fatais, mas não tenho suprimentos médicos suficientes para tratá-las com eficiência. Ah, eu posso deixar os caras aqui mais tempo. Eu vou gastar só dois kits médicos só. Eu vou deixar os caras aqui. Ah, eu não posso gastar! Caramba! Vou levar. Vou ter que levar eles. Depois de pensar a respeito, os soldados decidiram levar os homens até o trem sem tratar de cada lesão. Não havia tempo a perder. Sem contar que os kits médicos eram muito escassos. Os soldados tinham certeza de que seus médicos fariam o melhor para curar aquelas pobres almas. Eles agradecem ao médico e dizem adeus. Caramba, um monte de soldado! Um monte de soldado novo! Tudo ferido! Tudo machucado! Tá bom, vamos ver o que tem aqui. O que o médico pode curar? Vai remover a doença da mulher. Perfeito! Removeu a doença dela. Que era um problema que eu dificilmente poderia tratar sozinho. Metal, talvez eu deva comprar. Acho que não. Por que eu não tinha kit médico aqui comigo? Estranho. Vamos embora daqui então. Aumentou a tripulação da gente, né? Soldado promovido. Forma, destreza. E aí, maluco? Destreza, forma... É tudo fuzileiro, mas alguma coisa, né? Engenheira, mas operadora de metralhadora. Agora eu já tô quase curado com todo mundo. Eu acho que eu vou ficar esperando sete minutos. Mas esse aqui... Acho que esse aqui já... Que estranho. Ah, acabou. Beleza, eu tava bugado. O que que o Camil tá demorando a se curar tanto, hein? Bom, vamos parar aqui o trem. Vamos mandar aqui invasor e zelador. Vamos mandar vocês pra cá. Vamos mandar aqui no lago... Um pessoal aqui pra pegar as coisas. Mandar vocês aqui de baixo. Ali tem coisa pra comprar, umas armas. Acho que eu vou mandar esses caras do meio. Vamos lá. Vamos acelerar. Chegou no lago. Explora o lago. Chegou aqui. Explora aqui também. Chegou na cidade. Ô, cacete. Ué, não tem como? O que que deu, então? Ah, tá. Relatório pronto. Beleza. Vasculhou tudo. Uma adega com carvão. Só isso? Só isso? Volta pro trem, então. Caramba. Onde a água encontra o vinho. Antes de chegarem ao seu destino, seus soldados se deparam com uma situação peculiar. A margem do rio gelado. Um deles encontra um monte de uniformes, botas e cintos. Depois de uma investigação mais detalhada, eles descobrem que esses itens pertenciam soldados de baixa patente do Exército Vermelho. Mais investigação nos arredores também revelam rifles, facas e provisões escondidas na vegetação alta perto do rio. Alguns passos à frente dos uniformes. Tá ouvindo aquilo? Com dificuldade, é possível ouvir som de mergulhos alegres e arfadas de frio. Investigar a situação. A situação foi afetada porque Roman Kutalec tem o traço nacionalista. Roman insiste em atacar os vermelhos de surpresa, embora não ofereçam nenhum perigo. Se eles estivessem na nossa situação, atirariam nas nossas nucas sem hesitar. Eles são nossos inimigos, é a única coisa que podemos fazer. E vocês sabem disso. O esquadrão concorda com a proposta. Roman é quem aperta o gatilho primeiro. Os corpos dos três jovens vermelhos são deixados boiando no rio abaixo. Agora totalmente seguros, os soldados também encontram algumas garrafas de vinho que os garotos pretendiam beber depois de nadar. Caramba, mano. Isso desmoralizou o grupo. Matar esses soldados. Desmoralizou mais a mulher porque ela é religiosa. Caramba, eu não tinha ideia que isso podia acontecer. Fueda. Very fueda. Vamos comprar munição de pistola. Acho que munição de pistola é muito importante. Tem uns personagens que só não tem munição, né? Compra. Talvez eu compre umas granadinhas. Vou comprar umas granadas porque vale a pena. Pólvora eu não vou comprar. Pronto. Já dá pra ir embora daqui. Eu vou embora daqui. Eu vou andar com o trem um pouquinho. Vamos chegar ali que a gente andando com o trem a gente tira esses problemas tudo aqui. Tomara que tenha kit médico na cidade, né? Eu percebi que é importante ter kit médico. O lugar mais certo para se procurar por legionários é o bar. Então os soldados foram para lá primeiro. Eles tiveram sorte. Havia muitas pessoas, mas aquelas por quem procuravam eram as mais barulhentas. No canto, três legionários discutiam. Soldado cético. Isso é insano. Por que você perderia seu tempo com algo assim? Não seria para mim, mas para nossas crianças. Você não pensa na comunidade? Só pensa nos seus companheiros de guerra? Gostaria de saber como você teria filho se morresse em um lugar qualquer na Sibéria, lutando uma luta que não é sua. Os soldados se aproximaram, interrompendo a discussão prontamente, mas estavam tão curiosos que tiveram que perguntar a respeito. Esse comunista aqui está deturpando nossas opiniões, nos chamando de nacionalistas só porque odiamos a Áustria e a Hungria. Amigos, viemos aqui levar vocês para casa. Todos compartilhamos a mesma raiz, não é mesmo? Deixem de lado suas opiniões pessoais, por favor. Tenho certeza de que temos o mesmo objetivo. Tenho piedade. Tenha piedade. Parem de falar idiotices nesse tom diplomático. É inútil brigar por opiniões pessoais. Vocês querem ir para casa? Venham. Não queremos ir. Não querem ir. Fiquem. Minha digição está indo para o caralho. O comunista ficou sentado em silêncio, sentindo-se isolado. O resto dos soldados trocavam olhares, tentando descobrir o que fazer. Persuadir o comunista? Levar quem quiser. O comunista ficou sentado... Seus soldados não sentiram necessidade de persuadir ninguém. O comunista parecia querer ficar para tentar fazer uma mudança. Os outros dois legionários, obviamente, não eram próximos do comunista e partiram com seus soldados. Tchau, comunista. Comunista. Adeus, comunista. Ha-ha! Ótimo. Ótimo. Larga o comunista ali e que se foda o comunista. Não preciso de gente babaca, não. Se bem que o comunista... Isso é engraçado. O comunista era o mais certo ali na discussão, né? A mulher só se importava com a guerra. O comunista estava tentando falar para ela que o pós-guerra importa. Nossa, não tinha nenhum peixe. Caralho, não tinha nenhum peixe. Agora que tem mais gente, eu consumo 60 de comida por dia. Caraca! Eu consumo muita comida por dia, cara. Eu vou mandar esse esquadrão lá para cima. Vamos ver se a gente consegue pegar muita comida lá em cima. Um esquadrão só para pegar tudo aqui. Vocês vão para o bosque. Vamos vir aqui. Ver ponto de interesse? Não. Vamos redirecionar o que está ali parado. Vamos para lá para frente. Vamos mover o trem um pouquinho. Para a gente não se prejudicar. Eu esqueci de ver se dava para comprar alguma coisa aqui, né? Ah, tinha bar. Tinha comer... Ah, agora já era. Tinha um boteco ali para a gente fazer as paradas. Eu não estou interessado em comprar arma. Então eu vou ficar de boa. O Camille pôde nível. Liberou bomba de fumaça. Mas eu não vou nem usar. Eu acho que eu não vim aqui embaixo, né? Eu acho que eu vou mandar para cá. Esse esquadrão aqui de baixo. Beleza. Bastante madeira. Vamos vim cá para cima com outro esquadrão? Ver se dá para comprar alguma coisa ali em cima. Talvez tenha alguma arma boa ali. Hum, a gente vai vasculhar uma casa sem nenhuma habilidade para vasculhar. Talvez a gente não ache nada útil. Olha. Rifle curto, madeira, munição de rifle. Acho que eu vou comprar uma muniçãozinha de rifle. Comprar umas 40. Vamos lá. Pronto. Agora volta para o trem. Está todo mundo muito ferido aqui. Muito prejudicado. Deixa eu ver se dá para dar uns upgrades legais aqui. Dá para fazer mais quarto aqui. Para os legionários. Vamos fazer. Volta para trabalhar todo mundo que chegou aqui, que é novo. Ótimo. Conseguimos muito peixe. Caramba! Conseguimos peixe e erva. Perfeito. Talvez eu deva me recuperar agora, né? Batalha final está logo ali. Batalha final está logo ali. Não tem como a gente apanhar, não. Roupa de cama. GG. Volta para cá todo mundo. Vamos dar partida com o trem aqui. Não pode mais ficar parado. Deixa os caras correm aqui. Vamos lá. Para o trem para o pessoal chegar. O pessoal está chegando. Tem que ser antes. Vontade, carisma, destreza. Tem que ser vontade, né? Porque esse cara aqui é engenheiro. Vamos ver um negócio. Cinco horas. Cinco horas. Vamos andar com o nosso trem um pouco. Essa é a última batalha. Tcheliabinsk. Vamos curar todo mundo antes de ir para Tcheliabinsk. Tcheliabinsk lembra muito Chilibins. Não sei porquê. Está demorando a curar, doido? O abalo. Eu acho que não vale a pena tomar tiro. Ah, mano. Tomamos tiro. Espera. Não tomamos tiro, não? Não tomamos tiro, não. Não tomamos tiro, não. Pegou na fuselagem. Caramba, que sorte. Bom, eu vou estar levando. Vamos parar aqui. Maluco, quando que vocês vão se curar, doido? 40 segundos? Não, não dá. Não dá para esperar 40 segundos. É agora. Vamos lá. Não há como voltar. A atividade moverá você para a próxima região. Não tem nada que eu precise fazer aqui. É isso. É o final da região aqui. Vamos lá. Hora de ir para casa. De longe, Tcheliabinsk parece calma. Mas no trem, tudo está em movimento. Nossos soldados parecem cada vez mais agitados. Eles sabem que a próxima missão será repleta de perigos. Seu conselheiro sinaliza para chamar sua atenção. Capitão Langer. Major, os relatórios nos são bem claros. Os vermelhos estão esperando por nós. E nem tentam disfarçar. A artilharia deles está mirando na ponte. Se tentarmos atravessar, acabarão com a gente. Se continuarmos, será impossível evitar mais conflitos. No entanto, devemos avançar em direção a Vladivostok. Será que dá para negociar? Somos uma força armada em território estrangeiro. Nem sequer temos nosso próprio país ainda. Você não entende mesmo, não é, Major? Enfim, não há muito a se considerar. Nossa principal preocupação é a ponte ferroviária. A ponte da ferrovia. Situada no meio da cidade. Um líder sensível consertaria suas tropas lá. Nosso principal alvo é a artilharia cobrindo a ponte. Se conseguirmos destruir aquelas armas, conseguiremos avançar direto pela cidade. Agora, mais uma coisa. Não mencionei na hora, mas um homem me abordou na estação anterior. Ele pediu para que entrássemos em contato com um oficial de polícia em Chelyabinsk. Aparentemente, o oficial é leal ao Exército Branco e precisa da nossa ajuda. Sugiro que investiguemos isso mais a fundo. Pode ser vantajoso para nós no futuro. Maluco. Tá. Tamanho do esquadrão recomendado, oito. Vamos colocar mais gente aqui, então. Esse cara é atencioso, bem treinado. Aliado ou bem treinado é uma coisa boa, né? Duas metralhadoras? Deixa eu colocar duas metralhadoras. Vou colocar mais um Sniper no grupo. Acho que só mais um Granadeiro? Não, né? Mais um Fuzileiro? Carismático, Natureza? Não. Leva essa mulher aqui? Ela tá nível 1. Vou levar o Pavel. 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 Ele tá no outro esquadrão? Acho que eu não vou levar o Pavel, não. Deixa ele lá. Ah, vou levar esse cara novo aqui. Esse cara novo aqui parece ser interessante. Passos silenciosos. GG. Só esse cara aqui que é nível baixo. O resto é nível alto, mais ou menos. Nível alto. Não tem como levar mais de um médico. Bom, grupo grande. Significa que a gente vai apanhar mais, né? Simbora. Rúdí nemají v plánu nechat nás pokračovat na východ k Vladivostoku. Na tomhle železničním moste nás nejspíš čeká léčka. Bez pochyby dělostřelectvo připravené rozstřílet náš vlak na kusy, když se pokusíme most přejet. Takže musíme most přejít pěšky a zjistit, co přesně si pro nás rudí připravili. Očekávám, že bude dobře hlídaný. Také se musíme setkat s jedním policejním důstojníkem. Vyžádal si naši pomoc. Máme důvod se domnívat, že když mu vyhovíme, zlepšíme si postavení u bílých. Radši bychom neměli dělat příliš velký poprask. Tak, připravenější už nebudu. Ok, vám lá. Postaram se o to. Grupo 1 e Grupo 2. Zde? Hned tam budu. Ano. São os grupos que nás vamos usar pra avançar por aqui. Poslouchám. Podle rozkazu vidím nepriateľa. Připraven, pane. Postaram se o to. Poslouchám. Ano, pane. Moveu. Samo zřejmě. Nepriateľ. Ano. Rozumím. Vám mandar se fuzileiro ký? Máda se fuzileiro ký? Připraven, pane. Ano, pane. Beleza, matou Corre direto pra cá Como eu tinha dito antes, né? Mais gente É igual a mais chance de dar merda Não igual a mais chance de dar certo, né? Pode ir lá, você Ó o cara agarrado aqui Pouha Somos Não vinho ninguém, ó cara Ó cara não vinho ninguém Consegui Víte bohu, že jste tady Rudi mě donutili spolupracovat se jich domobranou A vyšetřovat opoziční skupiny ve městě Přiměli mě vytvořit inkriminující záznamy o běžných občanech Kteří hlásali svoje názory proti rudim Ty dokumenty jsou právě teď uložené na dvoře policejní stanice Jeden z rudých důstojníků si vzal klíč od hlavní brány Nejspíš ho najdete na břehu řeky Kdyby se vám podařilo nechat ty dokumenty zmizet Zachráníte řadu životů Ano 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 Podívám se Co tam je Nossa senora Ano Ano Avň Ano 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 Deixa eu ver aqui embaixo com o Sniper Esse cara vai ter que dar a volta, não vai? Ou ele não vai dar a volta Eu tenho que matar esse cara aqui, porque ele não vai dar a volta Beleza, matei ele Se eu vier pra cá, eu vou me ferir Me ferrar Como que eu abro a porta desse lugar? Opa, o cara andando aqui Eu posso abrir a porta daqui pra metralhar os caras, mas vai dar errado E se eu fizer isso aqui, hein? E se eu preparar a metralhadora aqui na porta? Preparar duas metralhadoras aqui Matei o cara no matinho aqui Preparar esses malucos aqui pra quando for abrir a porta Vamos lá Beleza, tá morrendo tudo Tá morrendo tudo Deu certo Nossa emboscada Não tem mais o que fazer aqui, vamos lá A curiosidade agora que não quer calar é como que eu abro a porta daquela casa Que precisa de chave Os fuzileiros são muito bons pra bater dor, né? Cadê o restante? O restante tá tranquilo aqui Eu acho que eu vou voltar pra cá, pra dentro com o restante Ou vem pra cá Tem um grupo que a gente precisa matar que tá ali ?' Nem Kaviar Ou já Já Připrave Precisamente Tak pane Sim 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 O que você está fazendo? Eu vou matar aquela patrulha ali. Vamos lá atrair a patrulha pra cá. Vou dar um tirinho de snipe ali. Juha! Už idem! Morreu um. Morreu mais um. Beleza. Vamos vir pra cá enquanto a gente procura xavi daquele lugar ali, né? Áno. Será que o policial vai me dar a chave? Ah, tá na quest ali, mano. Que idiota que eu sou, cara. Tá escrito ali na quest, galera. Recupere a chave da delegacia. Eu sou muito burro. A gente só vai recuperar a chave fazendo a missão mesmo. Deve estar junto de um oficial, pelo que deu pra ver ali. Tá junto daquele cara ali, provavelmente. Mata. Fica invisível aqui. Ele é o cara que tá com a chave, né? É com a chave que a gente vai conseguir... Conseguir fazer a missão. No? Não vou esperar isso, entendi. Našla sem clič. Beleza. Tu, mam ten clič. Teraz sa možeme vlámať na dvor policajnej stanice a zničit ty dokumenty. Hele, ne myslíš že sme prostě mohli přeskočit plot? A vy nechat strýle a nie? Nie. Hned tam budu. Era só ter pulado a cerca. Mulher é bem mais inteligente mesmo, né? A personagem percebeu que a gente fez uma coisa meio... O que a gente passou por tudo isso? Se era só pular a cerca, né? Nie je tu nič užitočné. Hradáme ďalej. Vyražam. Nie je tu nič užitočné. Hradáme ďalej. Idem na pozíciu. Fizemos a missão que o cara pediu. Eu espero ter ajudado as pessoas que... Que os komunistas stavou facilmente acusando. Olha como o fuzileiro é rapidinho, cara. No stealth. Fuzileiro... Ei, caraj. Acho que o maluco me viu ali. Fuzileiro no stealth é bom demais. Vyražam. Vyražamo. Veprino. Ido do Krytu. Nepriatele. Vyražamo, Ido do Krytu. Vyražamo. Será que eu pego ele? Hum, tem um merda ali em cima Por que que tem como colocar explosivo aqui? O jogo só manda atravessar a ponte, né? O jogo não manda a gente explodir nada Vou botar todo mundo aqui embaixo da pedra Acho que eu vou só usar os fuzileiros aqui, né? Fiquem aqui no meio do mato escondidos Ah, entendi Provavelmente não tem como passar por aqui É, não tem como passar por aqui não Teria que construir uma ponte aqui A gente vai ter que ir ali pra cima Vamos lá Cadê o comunista que tava aqui? Vou matar esse cara aqui Toda vez que a gente descobre um comunista Faz barulho, né? Então eu penso que a gente atraiu alguém Mas só fez barulho A gente vai ter que ir lá Ai, estou lá Vou a ver A gente vai ter que ir lá E vou lá Eu vou lá E eu vou lá Eu acho que o certo é todo mundo vir pra cá. Vai rolar um tiroteio brabo agora na ponte, né? Vou deixar eles trocando tiro. Clé, Roskazu. Uxhtu. Matamos o cara da metralhadora. Moudra, Volva. An, schovam-se. Vamos fazer o seguinte. O chuvam. Vem pra cá. Netralhador aqui. Não tem nenhum outro lugar pra dar cover. Netralhador aqui. Vamos mandar esses três aqui juntos. Esses três juntos aqui podem... Por que você tá aqui junto, doido? Nossa, tá tudo grupo. Olha isso, tá tudo errado. Ahn, desfaz aqui. Ahn, deixa eu ver. Esses caras aqui são grupo três. Esses caras aqui são grupo três. Meu Deus. Qual grupo que é esse aqui? Pronto, esse aqui é o grupo um. Perfeito. Ahn, vamos fazer o seguinte. Pega isso aqui, médica. E como é que eu faço pra virar a metralhadora dela pro outro lado? Tirar. Ah, olha só. Beleza. Nossa, mas eu tô mirando pra que direção... Tá, vai ficar mirando pra cá. Vamos vir aqui, que a gente atrai todo mundo pra cá, né? Joga granada aqui. Alguém vai morrer ali. Pô, matou dois. Corre. Corre pra cá, que a metralhadora vai comer. Nossa, valeu a pena. Vamos atrair mais. Mais comuni... Comuniste. Ó, tem um cara vindo aqui, ó. Eles parecem estar vindo pelo rio, mas é impressão minha. Não tá vindo pelo rio, não. Vamos esconder aqui. Vamos snipar aquele cara lá. Um simohaiha, vai. Přede mnou se neschová, že? Ido do krytu. Snipou, cara. Será que ele consegue atirar daqui? Estou? Vamos esconder em que ele se mille, mas é que ele vai começar a atirar. É isso que ele vai ficar de nos dias. Vamos esconder aqui. Um cara que ele vai ficar. Acho que dois Snikers é uma coisa muito legal, né? Parece um X-Con quando a gente leva um grupo bom. Metralhador aqui. Metralhador aqui. Zauímam pozicii. Vidím těžkou zbraň. Připraven? Na! Granada ali na frente. Rozumim. Uai, deu merda? Que que deu aqui? Nesmíme zklamat. Ok, deu certo sem precisar. Objasná, Betz. Připravenější už nebudu. Vaše rozkazy, pa... Samozřejmě... Deu certo sem precisar pensar muito aqui. Už tu. A gente só atravessou, não precisava nem jogar granada. Eu joguei a to. Rozkazy? Hledám crit. Porre pra cá. Pega aqui o negócio. Rozumim. Eu vou meio que tenta fazer uma base de operações em algum lugar a mandar os cara pros kantos do mapa, fazer missão. Už jdu. Dá pra vim com todo mundo, dá pra vim com todo mundo. Vidím nepriateľa. Opa. Ano. Tá, vamo lá. Počuvam. Overim pozíciu. Vidím nepriateľa. Ano? Rozumiem. Ukončím jeho trápenie. Nepriateľa, pane. Beleza, o cara vai checar ali, mas ele não viu a gente, não. Ali tem cachorro. Vamos jogar uma granada ali. Ano. Poslouham. Podivam-se, co tam je. Poč tu. Granada! Ano? Perfeito. Perfeito. Já era o cachorro, morreu todo mundo. Agora é o seguinte. Počulam. Som na ceste. Vem esses dois pra cá, pro canto. Ah, vem o metralhador aqui. E... Vai ter que ser os dois metralhadores aqui. O que se teia? O que se teia? O que se teia? Fica os dois escondidos aqui. Oh, vire. Mneim pozíci. Poslouham, pane. Mas os caras enxergam aqui, doido Que estranho, o cara enxerga Beleza, não vê mais nada ali Tá aquele lado ali, não vê mais nada Não vou esperar Vou agora Vou lá Vou estar lá Vou estar aqui Vou olhar Vou estar aqui Estou bem Estou bem Estou bem Estou bem Estou doido Estou bem Estou bem A... Vou pegar a mão. Enfim. Eu estou escutando. Não vou ficar em boas. pounder não tem nada. Não vou passar para a vontade. Agora procurando estava a turma. Existe! clã! Tomou nas costas Te falar Às vezes eu planejo demais Às vezes eu não preciso planejar absolutamente nada, não? Tem um oficial ali que tem que ser morto Será que dá para matar esse oficial sem ser visto? Quero que é? Eu sou um oficial de Ano, pane! Kua! Hned tam vou Kua pra cá Pripra Zaujímám pozíciu Tuto pôde Áno Hedám kryt Rozkládat Áno, pôd na rozkazu Não, cara, saia! Ujdu! Ano? Lutam! Ah! Dexito! Víc me mam! De nada! Sem na césske! Caramba, conseguimos, não acredito. Co se é? Ako rozkážete, pane. Aham, idem na pozíciu. Não acredito. Falta só matar o comandante ali. Rozumiem. Hm. Nemo. 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 Postaram se o to. Vyražam! Počúvam! Ovedím pozíciu. Připravenější už nebudu. Přede mnou se neschozí. Snipa, je-li? Přejmí. 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 Přejmí, že jeho náhrada nebude tak skopna. Přejmí. Agora falta só destruir as equipes de artilharia, porque o cara aqui morreu. Eu não vou nem me preocupar com estes malucos aqui no meio. Eu vou só ir embora. A tenhle a hodou. A tenhle a hodou. Třejmí. Jogar jogos de estratégia em stealth me fazem perceber o quão ruim eu sou nesses jogos. Isso me assusta, vou salvar Vou salvar aqui pra não dar merda Quietinho Quietinho Eu não tenho mais granada Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Pera aí, deixa eu pensar Ok, estamos bem Entrou no mato, vai morrer Beleza, morreu Ah, não vê, não vê, não vê O caminhão não vê, aquele lá vê Ok, deixa eu pensar Eu acho que o Sniper Sendo sincero Onde seria melhor montar a metralhadora? Acho que desse lado aqui, não é? A gente tem que explodir os caras ali, de qualquer maneira Eu vou montar a metralhadora pra cá E a outra pra cá O caminhão vai me ver O caminhão vai me ver Quem é que vai... Cara, tá confuso aqui O caminhão tá ligado? O caminhão conta como um player Conta O caminhão conta como inimigo Ele me vê Maldição Vamos distrair os caras pra cá Foda que distrair pra cá Acho que dá pra distrair pra cá Vamos lá Alô, o caminhão virando, cara? É muito ridículo o caminhão virando, tá ligado? Como se fosse um player Como se fosse alguém pilotando ele Acho que tá na hora, né? Tá na hora já de Sniper Os caras que vão vir pra cá Esse aqui vem pra cá Eu vou Sniper aquele maluco lá Todo mundo atira Funcionou Funcionou Cacete, cara Caramba Funcionou Vamos destruir isso aqui por garantia Conseguimos Kit médico Munição de metralhadora Vamos precisar Vou dizer pra vocês que facilitou Ter um grupo grande Mas também dificultou Na mobilidade, né? Eu preciso Treinar Treinar um esquadrão grande Pra fazer missões Em off eu vou pensar Um grupo bonitinho Prometo pra vocês aí Mas é garantido Que eu provavelmente Traga dois snipers Ou dois fuzileiros Metralhadora Não precisa de dois, não Retirada Caramba Todo mundo ganha XP Medalha pra você Medalha pra você Ah, medalha Eu vou maximizar O Maximilian Beleza O pôr de nível O pôr de nível Valeu a pena Tem uns caras Que são feitos pra combate Terminamos o capítulo 3 Rolando o dado Você conseguiu Por enquanto O caminho adiante Está liberado Você observa os soldados Relaxarem e conversarem Uns com os outros Então Você vê Langer Te observando Você identifica A carranca habitual dele Mas pouca coisa Além disso Em sua expressão Ele acena sutilmente Uma missão bem sucedida Major Mas não é uma vitória Há pouca margem Para a interpretação Do nosso envolvimento Como neutros Imagino que as coisas Ficarão Bem mais difíceis Daqui em diante Além disso Parece que Vasily Vasily honrou o acordo E o povo dele ajudou Realmente é bom Ter ao menos Alguns amigos Aquele cara honrou o acordo Aquele cara Da Aquele cara Que a gente Queimou os documentos Ahn Tem alguma resposta Do nosso governo Na verdade Não A mensagem Continua a mesma Vá para Vladivostok No entanto Ela não diz nada Sobre continuarmos neutros Se me der licença Major Tenho um relatório Pós missão a escrever Caramba GG Como vojákovi mi Přišlo zvláštní Strávit Tolik času Ve vlaku Zastavovali Jsme jen Abychom uzavřeli Dohodu Či pochovali Mrtvé Řada lidí Které jsme potkali Podporovali Rudé A přesto Že jim byla Občanská válka Proti srsti Věřili Že může Přinést Významné změny My jsme se snažili Hlavně udržovat morálku Hráli jsme karty Zpívali Bavili se navzájem Pomocí historek A her z domova Ale někde uvnitř Jsme všichni věděli Jak dlouhá cesta Nás čeká k lodi Ve Vladivostoku Ty koleje před námi Často se zdálo Že končí Na nekonečném obzoru A přesto Že bych si to tehdy Nepřipustil Náš velitel Byl čím dál Sebejistější Začínalo to Vypadat a spon Trochu slibně Bom, eu vou encerrar Por aqui, galera Tripulação do trem Tá aumentando Cada vez mais Eu quero saber Como que eu vou cuidar Dessas pessoas aqui Eu fico curioso Como que eu vou cuidar Dessas pessoas Como que eu vou cuidar Desses caras aqui, né Bom, obrigado Por terem assistido Fui